O que é o que é o que é o que é? porém tudo não vai se culinar eu sei que foi não pegou não não pegou não tem que estar fazendo uma defesa e a defesa mais vazada esse 3 de gols não ganha nada no Brasil por favor o 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